E aí vamos nessa galera ligue aí a corrente da vitória a centa-luz da esperança aqui da nação tricolor daqui a pouquinho um jogão de bola para ir à vitória para arrebentar os corações da nação tricolor Esporte é vida saúde e alegria pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia vamos que vamos nessa galera ligue aí a corrente da vitória acenda a luz da esperança aqui para o clube da nação que nasceu para vencer desafios e obstáculos conquistando vitória magnífica esse é o lema do esporte e companhia e a pavô está subindo ali a ramba aqui do setor nosso, vamos acompanhar é a festa do futebol da Bahia aqui no caldeirão da nação tricolor Bahia é vitória, vitória e Bahia o jogão de bola aqui é o cenário magnífico que é o leitor da arena Itaipava-Fonte Nova a galera da BAMOI chega no dia o campeão chegou chegou aqui na arena Itaipava-Fonte Nova-Bahia-Brasilha comandos do futebol! 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 comandos do f Amém. 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 Aqui a camisa aqui, ó. Daqui a pouco a gente volta com mais imagens aqui, também fotografias aqui da blog, Chiquetinha Maravilha, também do Facebook, canal e Youtube. Já dizia o maior salvo da humanidade, o grego Aristóteles, democracia, o governo do povo, pelo povo e para o povo, futebol e dos símbolos da democracia. Bavi sensacional. A bola rola com certeza hoje, domingo, pela tarde, a partir das terças e seis horas, CBF, CLA, clássico, o show de volta da nação tricolor, já que o primeiro clássico do Bavi, não seria por lá, não barra não. E a galera da nação tricolor para a festa, chegando aqui aos poucos, vai lá, tá conseguindo aqui, a arena de Itaipava, fonte da aula do caldeirão da nação tricolor, esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. A galera da nação tricolor chegando aqui na festa tricolor, chegando junto hoje, então sapeca aí. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, sinta a luta da esperança, a nação tricolor chegando em março aqui, para delírio da nação tricolor. E mais de sete milhões de torcedores aqui no estado da Bahia. Esperando ter um clássico de paz, alegria e muita tranquilidade aqui na arena de Itaipava, fonte nova da Bahia do Brasil. 2x0, Bahia, hoje. 2x0, né? Hoje é o jogo de volta, né? Dá um sapeca aí. 2x0.